Nossa, braba. Aí sim, hein. Boa, boa, boa. Pode atirar, pode atirar? Fazer o zoom razer, um. Vamo ver, vamo ver, vamo ver a obra de arte. Olha! Ô, cuidado aí, cuidado aí. Olha, olha, olha! Caralho, rapaziada, tamo como? A firma tá forte, hein? Pô, era melhor que deixar de lado. Tá porra! Tá porra, rapaziada. Deixa tá porra, fi. Tamo como? Mais um dia de luta, nós vamos traficar. Seja de hoje a dia. Meu meia dois sempre comigo na boca. Com uma mão, melhor dar tiro. Traga nada com a outra. Vamo voltar pra favela do... Do isso aí. Do Antares no... Você quer que troca o tiro? Não, não, não. Vou pegar de mosquete, vou pegar de mosquete, calma aí. Desculpa, desculpa, o que que eu fiz? Sai da moto, sai da moto, sai da moto, sai da moto, sai da moto e coloca a mão pra cima. Oi. Sai da moto e coloca a mão pra cima. Calma, calma, calma. É o quê? Sai da moto, sai da moto. Quer outra? Então toma que é São Cosme e Damião. Você quer que é São Cosme e Damião, my friend. Você tá de brincadeira comigo? QUÉ OTA! QUÉ OTA! QUÉ OTA! ME FALA QUE CÊ QUÉ OTA, VEI! Eu pego minha turca, pego essa porra. Nem fui dele que eu matei esse cara. Ele morreu com coisa dele. Não morreu não, não morreu não, viabo. Vocês estão de sacanagem com ele, mano. Mano, eu tanquei. São ruim, são muito ruim, são muito ruim, são muito ruim, são muito ruim. HAHAHAHA. Isso não é. Meu Deus.